Então, olá, boa tarde, boa noite, novamente, alunos, agora gravando com o ODS também, pra pôr no YouTube pra galera poder ver. Esqueci de uma coisa importante, é abrir o PDF. Eu vou ter que abrir o PDF, peraí, peraí, aula errada. Eu não abri o PDF porque eu esqueci. Eu tava na outra aula, tava trabalhando em outras coisas e não abri mesmo. Agora o PDF tá aberto. E a gravação do ODS pegou todas as trevas no processo. Faz parte, faz parte. Meu nome é o tamanho, filho da mãe. Nossa, tô tão longe assim também no PDF, o cacete, tô mais lá em cima. Ou não? Não, muita página, peraí, vai devagar. Calma, 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 calma. Não apriamos cânico, não apriamos cânico. Não apri, apri, apriamos cânico. Caramba, me perdi. Perdi mesmo. Peraí, calma, devagar, 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 devagar. Rápido, 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 mais rápido, mais rápido, mais rápido. Aí agora, xing. Chegamos. Eu, se eu não me engano, e eu posso estar enganado, eu não tinha lido o texto. Do Preconceito. Preconceito. Da resenha de Orgulho e Preconceito. Se eu li, eu vou ler de novo, tá? Não travou a câmera não, porque fica quieto mesmo. Beleza, eu vou ler o texto e daí bora pra frente, daí diante, beleza? Então, peguem aí o seu PDF que tá na... Tá aí, deixa eu ver se tá... Tá aí? Pega esse PDF bonitão aí que tá escrito aí com o meu nome, que também é um nome bonitão. Junta aí, galera. É, vou encostar aqui. Junta com nós aí, porque a gente vai ter uma aula agora, beleza? Como sempre, é uma aula só de exposição e depois duas aulas de plantão de dúvida, onde eu fico fingindo que trabalho. Não viram isso? Não viram isso? Bola pra frente. Então, seguinte. O que eu vou fazer mesmo? Tô completamente confuso. Nossa, mãe do céu. Mas seguindo. Bom. Eu vou compartilhar com vocês até lá. Lembrei que eu ia fazer. Nossa. Leg. Compartilhar até lá. Quando eu compartilho até lá, vai bugar tudo. Eu vou tentar não ter a minha webcam em vídeo e apenas o compartilhamento de tela pra... Tanto eu não pago a micro demais. Eu já tô pagando um monte de micro. Mas pra poder trabalhar com o áudio, né? Isso é como se fosse um podcast, beleza? Então, cala a boca e eu ouvi. Eu vou compartilhar só a tela, tá? A janela. No PDF. Então, com PDF tudo, tá? Então, eu vou expandir aqui. As áudio de vocês. Bye, bye. Eu vou até cortar a câmera só de raiva. Tá gravando? Tá gravando. Ok. Tô tranquilo. É, seguinte. Bora lá, então. Continuar a aula. A aula de dia 9 do 3. É que eu tô falando da resenha já, tá? E é o seguinte, é a zona rural da Inglaterra, onde estava essa vila pacata, morada e habitada pela família Bingley, e da onde os Bennet invadiram, porque eles eram moradores de outra cidade que resolveram mudar pra cidade chamada Bennet. Bennet? Não, cidade... Esses são os Bennet, eles moraram pra cidade da Inglaterra. Uma cidade rural da zona rural da Inglaterra. Não tem o nome da cidade aqui, caramba. Não tem o nome da cidade. Esquece. Não tem o nome da cidade. É apenas os Bingley's. Os Blinging moram na zona rural. Os caras são caipira. Aí os Bennet não são caipira, mas vai ali de outro lugar da Inglaterra morar na zona rural dos Bingley. Os Bingley moram na zona rural, entendeu? Essa é a lógica do negócio. Isso é uma resenha, tá? Então estamos aqui debatendo uma resenha de uma cidade pacata. A resenha da cidade pacata é a cidade pacata na zona rural da Inglaterra, ok? Onde falar de vida alheia parece ser o único divertimento dos locais. Caipira é desgraçado. É a chegada da família Bingley. Peraí, os Bennet moravam lá, os Bingley que chegaram. Os Bingley são invasores. Trouxeram tremendo alvoroço pros habitantes, principalmente pra família Bennet. Os Bennet são o caipira lazarento, intimidador. E os Bingley são os caras urbanos da cidade, gente boa, que moravam na cidade, que mudaram da cidade porque a cidade não é gente boa, mas eles são gente boa, ok? Então seguindo à frente. Então temos aqui a resenha do filme e do livro também. O nome do livro é Preconceito e Resenha. Não, é Orgulho e Preconceito. Numa sociedade em que o casamento é o sinônimo de felicidade. Ou seja, se você não é casado, você é pobre. Não, você é infeliz. Se você é infeliz, quer dizer que você não tem filhos que você não transa. É uma cidade onde o casamento significa transa. E a felicidade da transa é a prosperidade do senhor e da senhora Bennet. Porque o senhor e senhora Bennet transam. E o Donald Sutherland e a Brenda Bettling não transaram. Eles são atores, eles interpretam a transa. É de mentirinha. Vem como alvo de sua maior produção, preocupação, na sua maior preocupação, o casamento de suas cinco filhas. Donald e a Brenda não transaram, mas tiveram cinco filhas. A senhora Brenda é Maria. Maria de Jesus Imaculada, virgem. Entretanto, os Bennet transaram e as filhas nasceram. Na história nasceu filha, então teve transa dentro da ficção. A ficção transou e daí nasceu. E nasceu cinco. Não são gêmeas, mas nasceu cinco. A primeira é Jane. A segunda é Elizabeth. A terceira é Kitty. A quarta é Mary. E a quinta é Lydia. Não sei a idade delas. Não contaram. E as atrizes que interpretam também não interessam. E a chegada do senhor Bingley. Quem é Bingley? Bingley não transou ainda. Bingley ou Simon Woods. Na ficção e na realidade. O ator que interpreta também é fictício. E seu amigo, o senhor Darcy. Seu amigo, o senhor Darcy. Que nome é horrível. Um amigo fictício imaginário chamado Darcy. Traz esperança para os jovens. Há jovens. Há jovens. São as meninas filhas da Brenda e do Donald. Que na verdade são os Bennets. São os atores do ficção. Querem transar. Aí chega dois machos ali e elas querem transar com os caras. Eu acho que é isso, né? Mas será que a Lydia, a Mary e a Kitty são menores de idade? Essa é a questão. Então, a imaginação do senhor era Bennet. A imaginação do senhor era Bennet. Ia além do bom senso. Ou seja, ela pensava nas filhas. Não, não pensava, não. Ignora isso aí. Mesmo sem nem ter conversado com os supostos pretendentes. Ela já considerava consumada a união. Sim, ela pensava que as filhas dela iam transar com o cara. Com os... Quem? Com o Darcy? Ou com o amigo dele? Com os dois ao mesmo tempo? Meu Deus. Com os supostos pretendentes. Ela já considerava consumada a união entre os senhores e as suas filhas mais velhas. Ela só quer que as filhas mais velhas transem porque as outras são menores de idade. Ok, ela é gente boa. A Bennet é uma pessoa decente. Então, apenas a Elizabeth e a Jane podem transar. Com quem elas vão transar? Aparentemente com um dos dois que chegaram lá. Que é o Bingley ou o Darcy. Ou seja, com o cara que chegou ou com o amigo imaginário dele. Quem que será que vai transar com o amigo imaginário do Darcy? Não, com o amigo imaginário do Bingley. Não sei. Bingley é nome de cachorro, aliás. Tá bom? Então, o Bingley é um pastor alemão. Que foi pra Inglaterra imigrando, fugindo da guerra. E foi pro interior da Inglaterra. Ele é um pastor alemão de raça. Então, ele é nobre. Ele foi criado pelo senhor Hitler. Mas Hitler bateu nele. Então, ele ficou vingativo e fugiu do Hitler. E foi pra Inglaterra, pro interior da Inglaterra. Conhecer a filha da... 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 Da Bennet. Chamada Jane. Virosofilia, agora. Enfim. Por isso que tinha orgulho e preconceito no nome. Preconceito quer dizer que não pode ter isofilia. É preconceito. Mas voltando. Voltando. Porém, parte do seu plano não foi como esperado. Plano de quem? Da Bennet. Por quê? Por que que não foi como esperado? É que foi adiante de uma festa que a comunidade foi introduzida aos seus novos habitantes. Foi adiante de uma festa que esses novos habitantes, no caso, o amigo imaginário, o Darcy e o Bingley, o cachorro pastor alemão, foram introduzidos na vilarejo do conservador do interior da Inglaterra. Beleza? Eles foram introduzidos ali. Não teve penetração. Foram introduzidos. Apenas isso. E... Nessa festa, as impressões sobre Bingley não eram as melhores possíveis. Bingley era um pastor alemão nazista. Não se esqueçam disso. E a sua simpatia e alegria não contagiaram a galera. Entretanto, as de Darcy, que era o amigo imaginário, foram totalmente opostas. Era unanimemente dito que ele era uma pessoa arrogante e orgulhosa. Um amigo imaginário, arrogante e orgulhoso. Imagina como um amigo imaginário não seria arrogante e orgulhoso. Ele é o dono do mundo. Ele é Deus no seu mundo imaginário. Como ele não vai ser arrogante e orgulhoso? Que porra é essa? Então, o Darcy tem que ser arrogante mesmo. Ele é um amigo imaginário. O que aconteceu? A história continua mostrando a aproximação entre as duas famílias. Entre a família e o amigo imaginário. E o cara que é o Bingley, que não foi a melhor impressão possível. Embora ele seja uma pessoa simpática, alegre e nazista. Os acontecimentos paralelos, aparentemente desconexos, no final se conectam e formam uma grande só obra. Chamado Orgulho e Preconceito, livro escrito pela Jenny Alston. As informações que o espectador adquiriu ao longo do filme deixam ainda mais claro o porquê do nome Orgulho e Preconceito. Claro que tem Orgulho e Preconceito. O cara é nazista. Nazista eu tô orgulhoso, né? Ali o amigo imaginário. O imaginário do cara também é orgulhoso. E o preconceito é preconceito contra o amigo imaginário. Como é que você não vai ter preconceito contra o amigo imaginário? E também preconceito contra o nazista. Como é que você não vai ter preconceito contra o nazista? Entendeu a lógica? O filme é do interior da Inglaterra, onde os nazistas invadem a Inglaterra. E um desses nazistas é um pastor alemão. Esse pastor alemão é domesticado por Hitler. E veio ali casar com a Elisabeth ou a Jenny. Na verdade, ele pegou a Jenny e a Elisabeth foi pego pelo amigo imaginário dele, que é o Darcy. O Darcy sofreu preconceito, logicamente, porque ele não conseguia transar, porque ele era imaginário. E o pastor alemão também sofreu preconceito, porque era zoofilia. Quem em santa sanidade transa na zoofilia? Não pode. A Jenny é pecadora. Vai pro inferno. Não pode transar com o cachorro. Que é nazista. E é nazista. E é nazista. Então, o filme é uma viagem no tempo até 1797. Ainda não existia nazismo nessa época. Então, uma viagem no tempo quer dizer que o cachorro nazista de Hitler voltou no tempo pra 1797. Como é que ele viajou no tempo? Eu não sei. Não me perguntem. Ano em que a escritora Jenny Alsten lançou a primeira versão desse romance clássico. Ela lançou o romance quando o cachorro alemão, com seu amigo imaginário, teletransportaram-se numa viagem no tempo pra época onde ela lançou o romance. E tudo faz sentido. Indo para as telas da década de 1990. Foi adaptado a toda essa viagem temporal em 1990. O futuro longínquo da viagem temporal do cachorro nazista que pertenceu a Hitler. Juntamente com a premiação, com o premiado Razão e Sensibilidade. Razão e Sensibilidade é um filme também adaptado num livro da Jenny Alsten, só que dirigido também pelo Ang Lee. Ang Lee, eu não sei quem é. É um diretor famoso. Isso que eu sei. Além de outros igualmente importantes de sua reconhecida obra. Obra da Jenny Alsten, do Ang Lee, tá? As paisagens, as relações e costumes da época valem cada minuto do filme. Que mostram fortemente o nazista, o antagonista, entre as classes sociais. Logicamente, tem classes sociais antagonistas. Tem um nazista e um cachorro imaginário. Não, um nazista cachorro e um amigo imaginário. Casando-se com a filha Jenny e a filha Elizabeth, dos Benny. Benny? Bem, Glenn. Bem, bem alguma coisa. Então, a trama tem altos e baixos. A cenografia tradicionária é muito boa. Então, tem um grande roteiro ali. E é muito coerente com a literatura da própria Jenny Alsten. E os pontos altos da trama são exatamente o romance entre o cachorro e a Jenny. Que é um romance muito bonito. Já o amigo imaginário, infelizmente, ele não é enxergado pela Elizabeth. E ela acaba menosprezando ele. É uma tragédia para a vida do cara que nunca transou. Porém, por se tratar de uma trama que adapta um livro. Um livro lançado pela Jenny Alsten em 1900, 1797. Quando os cachorros tinham viajado pela máquina do tempo. E saído da Rússia nazista. Da Alemanha nazista. Para a Inglaterra interiorana. Nessa época que foi escrita a obra. E a Jenny Alsten presenciou essa viagem temporal. E ela estava ali como uma camponesa do interior da Inglaterra. Presenciando toda a trama do cachorro com o amigo imaginário. E do casamento com as filhas do Bene. Dos Beneis. Ok? E ela descreveu o livro fazendo a história verossímica e verídica. Que aconteceu de verdade. São fatos reais. Nesse ano de 1970, 1797. Eu inverti o número. Ok? Beleza? Então é isso. Esses são os detalhes da resenha e do filme. Isso aqui é uma resenha. Ela está fazendo o quê? Contando a história. Estruturando a racionalidade. E fazendo um apontamento de momentos centrais. Dos fatos consumados no livro. Que foi adaptado para um filme. Que contou uma história verídica do cachorro de Hitler. E foi adaptado no filme em 1990. Junto com Razão e Sensibilidade. Feito por Ang Lee. Entenderam tudo o panorama do negócio? Isso aqui é uma resenha. Você resenha como? Você faz todo um. Uma descrição da realidade e verossimilhança. De um fato consumado. Que é que os nazistas existiram. Que o cachorro pastor alemão do Hitler era nazista. Que tinha um amigo imaginário. Que se casou com uma inglesa. No ano de 1795. 97. Eu acho que é 97. Pera aí. 97. E foi adaptado para um filme. E o livro conta a história real de todos os fatos consumados na Inglaterra. Do interior da Inglaterra. Ok? Assim, leitor e espectador. Consegue ter uma ideia perfeita sobre o que o filme trata. Trata de amizade, amor, família. E claro, orgulho e preconceito. Beleza. A autora é Amanda Kielblock Ferreira Estudante. Ela ainda não se formou. Ela está estudando desde 1797. Ela ainda está estudando. Beleza? Seguindo em frente. Agora é a sua vez. Agora cola a boca e você faz a análise e resenha do livro. Fez a resenha já? Ainda não? Fazer a resenha, hein? Olha lá, hein? Quantidade de aulas. A quantidade de aulas dependerá do tempo e os estudantes dispensarão... Pera? A quantidade dependerá do tempo que os estudantes dispensarão extra classe para assistir o filme. Ah, tá. É para assistir o filme. Pera aí. Eu vou dar um link para vocês. É para assistir o filme, né? Orgulho e preconceito. Como é que é em inglês? Orgulho e preconceito. Orgulho e preconceito. Filme. Perdão. Bateu um O ali. Filme, 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 filme. Vai, vai. Escrevi errado. Tem... Tem gringo aqui o nome do filme? Caramba. Eu quero o nome gringo. Tem na Netflix, galera. Tem na Netflix, beleza? Baixa lá para a gente. Baixa não. Vem na Netflix. Não dá para baixar, não. Mas se vocês quiserem baixar, vocês fazem o seguinte, ó. Vocês vêm aqui, ó. Não sei se eu devia fazer isso, porque eu estou no UBS, né? Vem nesse site aqui, ó. Esse site aqui, ele é bacana. Ele dá torrent para você. É de graça, tá? A torrent é de graça. Você não tem que pagar Netflix. E como estão em português, não tem o filme em português. Então, você vai ter que escrever aqui, Pride. Pride and Honor. O que é orgulho? Pride é orgulho. Orgulho e preconceito. O que é preconceito em inglês? Prejudice. Ah, obrigado. Vocês me deram aqui já o título. Pride and Prejudice. Prejudice é preconceito em inglês. Orgulho e preconceito, ó. Pride and Prejudice. É o quê? Ah, vamos procurar no Google. Pride and Prejudice. Pride and Prejudice. Já sabe aqui, o Google é inteligente. Orgulho e preconceito. Filme. Movie. Lançado em... Em, 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 em... Que ano, filha da mãe? 16. Você vem aqui, ó. 2005? Ok. Esse é o filme. 2006. 2018 é outra coisa, tá? Baixo de 2006. Não, Mr. Tall. Miss Lethal. Não, Márcio Tall. Baixo Blu-ray aqui, ó. Bonitão pra vocês. Vou bater um copiar-colar nele aqui, ó. Chique, tem até uma atriz gostosa, bonita, gentil, bacana, casada, ignora. Bacana que interpreta a Jane, que é casada com o pastor alemão, beleza? Vocês podem até conciliar ali, conhecer a atriz. Aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Baixo o filme pra vocês. Baixo pra vocês. Vê o filme. Tem legenda? Não tem legenda. Você vai ter que baixar a legenda? Vai ter que baixar a legenda. Onde eu baixo a legenda, professor? Aqui, ó. Legendas TV. Aí você escreve aqui. Pride and Prejudice. Pride and Prejudice. Prejudice. Aqui, já tem aqui, já. Irene and Ball. Não, só o Prejudice 95. 95. Não é 95, filho da mãe. 95, é 2005 o filme. Tem várias versões do filme. Você pode escolher várias, né? Mas eu quero que você assista de 2005. 2005, cabaço. Cabaço. Quer me zoar, mano? Ah, sei. Quero de 2005. Eu quero dar a atriz bonitona. Cadê a atriz bonitona? Ah, essa aqui, ó. Tem outras versões. Ignora as outras versões. São tudo ruim. Vê essa aqui. Essa é boa. O que você faz? Você pega a legenda aqui, ó. Tá vendo? Estão computando aqui. Eu vou bater o... Bater o quê? Bater nada. Eu vou ver qual versão que eu pus aqui. Que cacete. É Blu-ray, né? É Blu-ray. Eu vou baixar o Blu-ray aqui pra vocês. Seguinte. Eu vou dar um clique aqui. Vou ver o que dá. Acontece. Se der bom, se deu bom. Se não der bom, você volta no site lá e baixa depois. Ah, e bateu no lugar errado. Aí, beleza. Colei aqui, ó. Perfeito. Baixa o filme. Quem pediu pra você baixar o filme foi o livro. Foi, não foi ou não? O livro mandou. Eu tô só seguindo o order aqui, tá? Então, acabei de seguir a ordem aqui do livro. O livro mandou. E é pra você baixar. Baixa o filme e assiste. Eu não vi também. Eu vou assistir? Não, eu não vou ver não porque não tenho tempo, não. Vocês aí que tem tempo livre são tudo vagabundo. Vê o filme, beleza? Eu não sou vagabundo. Então, eu, professor, vou estabelecer o prazo pro estudante ver o filme. Vocês vão ver o filme semana que vem, beleza? Semana que vem, semana que vem. Você tem uma semana. Sete dias, vinte e quatro horas. Por dia. Pra vocês verem o filme, ok? E é isso aí. Recurso utilizado. Torrent e Legendas TV. E também materiais, ambientes, equipamentos, computador, tablet, celular, acesso à internet. Se você tem que baixar o filme, vai ter que ter entre o computador. Se você ver o filme no celular, não vai dar certo, não. Ah, não tem o Banda, professor. Vou ver de graça? Não vai. Vai ter que comprar o filme. Vai lá na Netflix, paga a Netflix. Ou compra um DVD pirata aí na 25 de março e vê o filme digital no DVD do seu Playstation aí, beleza? Então, eu não posso ter os equipamentos pra você ver o vídeo. Ah, professor, não consigo ver o vídeo. Não consigo ver o filme. Beleza. O que você faz? Não sei. Chora aí, cara. Você vai ficar zerado. Vai ficar com zero no bemestre. Azar de vocês. Blá, blá, blá. Então, eu sugiro que você veja, senão você vai ganhar zero. Então, o professor sugere, eu que sugiro, o professor sugere, sugere que essa atividade e os estudantes assistam o filme. Assista o filme. Eu não vou passar em sala, não, beleza? Eu não posso porque é preconceito passar em sala. Eu só posso passar em sala se a sala for presencial e não virtual. É preconceito passar na sala virtual. E eu não sou preconceituoso contra o virtual, então eu não passo filme em sala virtual. Beleza? E é uma comédia dos últimos dias. Como assim, comédia, cara? Não era um filme dramático? Como assim, comédia? Sugerimos que você assista o filme que é uma comédia. Que comédia? É dramático. Tem um pastor alemão nazista com um amigo imaginário. Como assim, isso é uma comédia? Enfim, ignora isso aí. Esse é besteira. O escritor tá bêbado. Veja um quadro saber mais para saber mais. Em casa, ou em horários livres como intervalos, horários de almoço, etc. Ou quando estiver cagando. E faça a resenha como indicado a seguir. Agora é fazer a resenha, tá? Não quando estiver cagando. Depois que cagar, só. Aí o que você vai fazer? Para essa atividade, indica-se a utilização da metodologia ativa. Ou seja, você vai parar de limpar a bunda, pegar a caneta, pegar um papel, vai sentar na sua escrivaninha preferida e vai fazer o seguinte. Vai pegar, vai fazer a resenha do negócio. Você vai ver o filme antes, tá? Não pode não ver o filme. Tem que ver o filme. Você vai fazer a resenha do filme. É o método de sala de aula invertida. Ou seja, você vai fazer o filme de ponta cabeça. Já mencionado na atividade 2. Dicas para fazer uma resenha de um filme. Comece com uma opinião ou fato relevante. Você vê o filme e você vê o fato ou opinião relevante sobre o filme. Eu não ouvi o filme. Você que decida o fato ou a opinião sobre ele. Descreva algo que chamou sua atenção. Você pode escrever a cena de nudez. Você pode escrever a cena de nudez 2. Ou a cena de nudez 3. Descreva a cena de nudez porque é isso que interessa o adolescente tarado. Ou não. Você descreve a cena relevante que é a atriz interpretando uma comédia romântica. Porque é comédia romântica de acordo com a opinião da galera ali. Se não for comédia romântica, é o seu também. Então comece com uma opinião ou fato relevante sobre o filme. O que você viu que chamou sua atenção. Eu não sou gago não. Eu estou falando errado aqui mesmo. É, foi mal aí. É, bom, enfim. Então, comece com uma opinião ou fato sobre o que chamou sua atenção. Dê uma opinião direta e clara logo no começo. Ou seja, primeiro parágrafo. O filme tem um diretor, uma atriz. E tem ali um plot. O que é um plot? É o roteiro do negócio. Qual a primeira cena? Qual o tema geral? O que ele está trabalhando ali? Onde mora o lugar? Quem é o protagonista? O que o protagonista está fazendo no mato? Foi pegar a vaca no mato que foi para o brejo? Não sei. Seja claro desde o começo. Então, é um ótimo filme. Por que o ótimo filme é bom? Porque você gostou. Ah, você não gostou do filme? Então é uma bosta. Então você fala que é uma bosta. Mas como é que você fala que é uma bosta? Você faz um parágrafo elaborando ali os momentos ruins do filme. Dizendo que a atriz foi para o mato pegar a vaca. Mas ela acabou atolando no meio da lama. E aí a atuação dela foi um tanto ruim. Porque a lama era muito cenográfica. E deu para perceber que a lama não era de fato lama. Era de fato a água suja. E aí tinha um quadro de fundo verde ali. Porque a atriz não gostava de sujar a saia. E aí ela não queria sujar a saia. E por ela não querer sujar a saia. Ela não foi para a lama de verdade. Que era para ir para o manga para fazer uma cena de aerocínio. Então o filme é ruim porque eles fizeram isso em estúdio. Beleza? Então você pode fazer esse esquema aí. Criticando o filme de acordo com o modo como o filme foi feito. E como a atriz é fresca. Reforça a opinião com relatos. Tipo assim. Ah, eu gostei dessa cena aqui. Porque foi ver o cinema e a vaca. Pelo menos a vaca era de verdade. Não era uma vaca de CG não. Era a vaca de verdade. Eles colocaram a vaca no estúdio. E fantasiaram a vaca de vaca. E daí o que aconteceu? Aí você gostou da vaca. Então você elabora ali porque você gostou da vaca. E porque você não gostou da atriz que estava sendo fresca. E não queria ir para o pântano. Beleza? Aí você reforça a opinião com relatos que mostram por que você gostou. E alguma crítica também. Tipo assim. Ah, eu gostei muito dessa fala da personagem. Tipo assim. Ela falou assim. A vaca foi para o brejo. E eu gostei. Eu achei muito intensa a encenação dela. E a vaca é tida para o brejo mesmo. E de fato eu gostei disso e coloquei na resenha. Então isso é uma resenha. Você põe os pontos centrais que você achou. Chamaram a sua atenção no filme. Se a vaca foi para o brejo. Você coloca na resenha. Beleza? É isso aí. Não se restringe a análise da trama. É interessante observar outros aspectos. De forma mais abrangente. Por exemplo. Não é apenas as falas. A interpretação. O cenário. A luz. Vê de forma mais abrangente. Por exemplo. Você pode analisar o contexto nazista. Do cachorro alemão. Que foi trazido ali para o interior da Inglaterra. Se você analisou como era a mãe dele. Como era o pai dele. Se o pai dele tinha pedigree. Como é que foi. Sei lá. A relação dele com os amigos de infância. O bulldog. Com o camaleão. Com o amigo dele que chamava Camilo. Aí você pega ali todo um contexto. Abrange a trama. E dá a cor do negócio. A cor do negócio é o que? É a possibilidade de interpretação. Do filme de maneira mais intensiva. Mais crítica. Mais analítica. Fazendo uma análise mais estruturada. Em relação a obra. E se o amigo imaginário dele. Era ou não imaginário. Porque isso está em dúvida ainda. Porque ele era imaginário ou não era imaginário. Eis a questão. Shakespeare. Então é isso. A lógica é isso. Restringe a análise da trama. Faça comentários com coisas mais abrangentes. Coloque um elfo na história. Coloque um anão na história. E uma guerra na Idade Média. Aí sim você faz um relato da trama mais aprofundada. Por quê? Porque a Idade Média aconteceu aonde? Em Tolkien. E Tolkien era o quê? Um cara que morava no interior da Inglaterra. Contemporânea a Jane Austen. Mentira. Na verdade ele era o primo dela. Primo que nasceu 20, 30 anos depois. Na verdade não foi mais de 20, 30 anos. Foi cerca de dois séculos depois. Ok? Então Tolkien nasceu depois. E daí tem ali. O queima da trilha sonora. A fotografia. A atuação dos atores. Você pode falar da sonografia. Se a vaca estava bem caracterizada. Se ela foi para o brejo de verdade. Ou se foi uma atuação ruim. Você decide se a sua crítica ou não é embasada na sua resenha. Então vê o filme. Vê o filme. Vê o filme. Baixa Netflix. Na verdade não baixa. Porque Netflix não dá pra baixar. Você vê ali no torrent. Pega a legenda. Põe a legenda do filme. Vê o filme. O filme tem quantas horas? Não sei quantas horas tem. Você vê as horas que ele tiver. Não dorme. Não dorme. Com uma pipoca. Não durma. Não durma. Vê o filme. Faz a resenha do filme. Senta na sua cadeira. Não caga. Pega a caneta. Pega o papel. Escreve o que você achou do filme. Estruturadamente. Todos os elementos que te chamaram a atenção. Incluindo a vaca. Porque a vaca foi pro brejo. Ok? Então é isso. E aí para o fechamento. Retomamos o início do filme. Faço um fechamento retomando a temática central. A temática da vaca foi pro brejo. Dentro da Alemanha. Nada mais não. Na Inglaterra do interior. Com o cão nazista. E o casamento da Jane. Com o cão nazista. E o amigo imaginário. Teve de fato uma efetivação estruturada. O tema correspondeu à expectativa. Se sim. Esses aspectos observados. Desde o início da obra. Encerram como um final da trama. A trama foi coerente. Foi bonita. O diretor Ang Lee conseguiu transmitir os sentimentos do livro. Você não leu o livro. Mas você vê o filme. Mas se o filme for bom. Você percebeu que a vaca estava bem estruturada. Que o cachorro alemão estava estruturado. Que Hitler não apareceu no filme. Mas estava ali com um pano de fundo. Do cenário. Pode dizer assim. Do contexto futuro do nazismo. Que a máquina do tempo não foi explicada. Que é um furo de roteiro. Que a Jane Austen na verdade estava bêbada quando escreveu isso. Não sabemos. Então se você pode fazer certas críticas. Se o Ang Lee levou a sério isso ou não. Se fez um filme surreal ou não. Você decide. Beleza? Faça anotações enquanto assiste o filme. O que é fazer anotações enquanto assiste o filme? É você pegar o lápis. Pegar o papel. E fazer assim. Gostei. Minuto 1. Gostei também. Minuto 2. Ah, isso aqui está ruim. Minuto 2. Ah, minuto 2,5 na verdade. Zandou. Aí você vai anotando. Veja mais uma vez o filme se for necessário. Ou seja. Perca a sua vida. A toa. Seja um vagabundo. Que você é um vagabundo. Nem trabalho. Ou estudante de merda. Perdão. Estudante adequadamente. Compostoriamente. Educando. Na saúde. Na pobreza. Na morte. Na vida. Porque você é um ser digno. Beleza? Um ser humano. Nada aí. Você vai no banheiro fazer merda. Mas você não é uma pessoa que é uma merda. Isso foi uma grosseria minha. Não me processa. Não me expulsa. Não conte isso para ninguém. Continuando. A análise do filme pode ser aperfeiçoada quando ele é assistido várias vezes. Ou seja. Você pode vê-los várias vezes. Porque você tem tempo livre. Beleza? Você vê tipo assim. Tipo 20 vezes seguida. Tá? Você deixa de dormir por 3 dias. E o que você faz? Deixa de dormir por 3 dias. Aí você escreve no papel. Todas as suas impressões. Depois de ver 20 vezes o filme. Faz uma resenha. Que vai ser uma obra crítica. Que vai ser uma tese de doutorado. E você vai passar na faculdade. Sem nem sequer prestar o vestibular. Você vai direto para o doutorado. E vai dar aula sobre o filme. Ok? Beleza? É isso que você tem que fazer. Dei 20 vezes. E fazer a melhor resenha do mundo. A resenha tem 200 páginas. É a sua pesquisa. É a sua tese de doutorado. E não perca nenhuma possibilidade de argumentação. Ou seja. Você vai argumentar sobre a vaca. Sobre o cachorro nazista. Sobre o amigo imaginário. Sobre a Jane. Sobre a Elizabeth. Sobre a mãe dela. Que é a Bennett. Alguma coisa. Sobre a possibilidade do teletransporte. Sobre a possibilidade da guerra do nazismo ter sido evitada. Se o cachorro não tivesse casado com a Jane. Mas ele casar com a Jane. Ele fez com que a Alemanha tenha entrado em colapso. E daí. Hitler entrou na ascensão. Ou seja. Tem um paradoxo ali interno ao filme. Você pode comentar isso também. Resenha em forma de tópicos. Você pode pôr o título do filme. No caso. O título do filme é. É orgulho e preconceito. E o autor. É a Jane Austen. Mas também você pode pôr o diretor aqui. No caso do filme. É o Ang Lee. A opinião a favor. O fato relevante. O fato relevante. É quando você vê a vaca ir pro brejo. Opinião. Ótimo filme. Ou porque o filme é regular. Caso ele for regular. Se ele for regular. Relate ali sobre as situações do filme. Como foi os filhos da Jane. Se eles tinham ou não cara de cachorro. Análise da trama. Observando a trilha sonora. A fotografia e a atuação. Tudo isso aí é culpa sua. Resolve aí com o seu texto. Na sua caneta. No seu lápis. Fechamento. Retoma o início do filme. Fechamento. Retoma tudo o começo. Pra ver se a trama fechou direitinho. E teve de fato um desfecho sobre os filhos da Jane. Ok? Se eles são ou não cachorros. Atividade 3. Aí é pra próxima atividade. É quantidade de aulas 5. Eu vou ter que fazer isso aqui durante 5 aulas. Não vou não. Vou fazer em uma só. Beleza. Beleza pessoas. Ok. Vamos pra cidade 5. Quanto tá o tempo do vídeo aí? Vamos ver o tempo do vídeo. O tempo do vídeo. O tempo do vídeo tá em 19. Tenho mais 20 minutos pra falar com vocês. Acabou os 20 minutos. Vocês vão pro intervalo. E vão pra merenda. Beleza? A merenda tem arroz com feijão. Quantidade de aulas 5. Recursos utilizados. Eu vou utilizar. Eu vou ignorar isso aqui. Eu vou ignorar porque eu não vou utilizar nada. Ignora. Professor. Sim. Oriente seus estudantes a fazerem uma resenha comparativa entre o filme e o livro. Você vai ter que ler o livro. Puta que pariu. Compre o livro aí na Amazon. Vai lá. Compre em inglês ainda pra melhorar. Vai lá e compre. E traduz. Traduz a bodega. Beleza? Vê o filme sem legenda também. Pra você aprender no tranco e falar gringo. Pra você falar gringo, pra você ir pros Estados Unidos e pra você trabalhar no McDonald's. Ok? Fazer bife lá de carne que nem o Bolsonaro Filho lá. Então estudantes, vocês vão fazer uma resenha comparativa entre o filme e o livro. Ok? Vão ler o livro. Tem quanto tempo pra ler o livro? 5 dias. Na verdade 7. Porque a aula que vem daqui 7 dias. Tem que ler o livro em 7 dias e fazer resenha em 1 hora. Obviamente você vai ter pouco tempo pra fazer resenha. Então é o seguinte. Vê o filme aí. Vê ele 20 vezes. Perde aí 3 dias vendo o filme. Perde aí 3 dias lendo o livro. Leia em 3. Leitura dinâmica. O livro deve ter umas 200 páginas. O link do livro tá disponível nos links a seguir. Cadê o link? Vamos roubar o livro aqui. Pera aí. Cadê o livro? Vou lançar o link pra você. Vamos lá. Vamos roubar o livro aqui. Pirataria garantida. Eles pediram pra você baixar o livro, tá? Pra você ver. Cadê o livro? Cadê o livro? Isso é mentira? Trollaram, cara. Trollaram, mano. Mentira. Não tem livro aqui, mano. Sacanagem, velho. Olha lá. Eles querem que você leia o livro sem ter o livro, mano. Ah, tá. Aqui tem o link. Oh, falei bosta. PDF. É, aí sim. Quantas páginas? Puta, não tem. Tem 290 páginas, cara. Mas tem 7 dias pra ler 290 páginas. Vou colar aqui pra vocês lerem. Ó, lê aí, ó. Tá. Colei aqui, ó. É pra ler, hein? É pra ler. É pra ler e pra ver o filme. Não quero saber. Não tem essa na onde eu não vou ler, não, cara. Vai ler mesmo. Ó, tem até uma capa horrível aqui pra você ver que o cara tava meio bêbado quando eu também desenhei isso aqui. Capa fia do caramba. É, mas enfim, voltando pra cima lá. É, é pra você ler. Lê com o olho aberto, não com o olho fechado, filha da mãe. Então, é o seguinte, é, tá com o link lá, já compartilhei com vocês. É pra ler pra semana que vem. A leitura do livro poderá ser feita de forma compartilhada. Mentira, só vai ler sozinho, de ponta cabeça. É, composteiro e socialização de trechos entre o grupo dos estudantes. A organização dessa leitura poderá ser realizada de acordo com as sugestões dos estudantes. Vocês podem sugerir como vocês querem ler. Vocês querem ler pelado, vocês querem ler de sunga, vocês querem ler sobre o ar-condicionado, vocês querem ler no ônibus, vocês querem ler no metrô, vocês querem, vocês querem, vocês querem sugerir. Há também a possibilidade de leitura ser trabalhada em forma de tertúlia literária. Não tem o nome do que é isso, ignora. Não sei o que é tertúlia. Vamos pegar no Wikipedia, vamos lá. Tertúlia. Tortura, não. Tertúlia, galera. Tertúlia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tertúlia, primo do Júlio. Eu não sei. Tertúlia. Agrupimento, reunião de parentes ou amigos. Ah, tá. Você pode ler com a galera, coletivamente. Reunião de amigos. Você vai ler para a galera fazendo a tinha. Eu vou ler, galera. Ou ver, cala a boca, beleza? Você pode fazer assim também. Aí você lê coletivamente, como sugerido na situação de aprendizagem. Ou seja, você fica três dias sem dormir, lendo para todo mundo 290 páginas, tá? Sem parar. Sem parar. Um parágrafo por vez. Ok? Vamos relembrar. O que é tertúlia... Agora explica. Por que eu fui pesquisar no Google? Que imbecil. É espanhosa a palavra. Por que falar uma palavra espanhosa? Usa a porra da tradução, caramba. Traduzir em português. Não quero falar gringo aqui. Significa reunião. Quando cada participante responsável por ler determinadas páginas literárias. Ou comentar ou debater alguma produção artística. Fazendo um debate de forma compartilhada. É ler em grupo, galera. É ler em grupo. Agora, se você quer ler pelado no metrô ou em algum lugar, você vai ter em grupo. Pelado, mano. Vai lá pelado com a galera, beleza? Suave, suave, mano. Professor. Para aprofundar seu conhecimento sobre as modalidades didáticas de literatura da tertúlia, do primo do julho, sugerimos a consulta da bibliografia disponibilizada no espaço para saber mais. No final dessa situação de aprendizagem. Que está aqui. Aqui é o link do livro que eu lhe dei para vocês. Nesse momento, recomendo essa utilização de metodologias ativas. Ou seja, se tiver ler no pelado, você vai ser ou ativo e a outra pessoa vai ser passiva. Mais especificamente na sala de aula invertida. De ponto cabeça. Já mencionada na atividade 2, dessa SA. SA é a Companhia Limitada. Eu acho. Solicitando aos seus estudantes que leiam o livro ou excertos em casa. Excerto é pedaço, tá? É tipo você rasgar a página e ler um pedaço só. Você vai rasgar o livro. Mas como é PDF, você vai tirar uma foto. Beleza? Com as orientações previamente oferecidas com o cronograma de apresentação para os colegas da classe. Ou seja, com as orientações previamente ditas que você vai ter que ler o livro. E o cronograma de você ler o livro em ponto cabeça na foto no celular para a classe. Beleza? Colegas de classe. Trazendo contribuições ao grupo. Porque vai ter debate, tá? A gente vai fazer um bate e volta ali. Então tem aqui o livro. PDF. Bonitão para vocês. Baixa lá. Baixa lá. Baixa lá. Baixa o livro. Tá de graça. Tá de graça. Tá o link ali de graça para vocês. Passa a passo para fazer uma resenha descritiva. Respira. Passa a passo. Pede água. Ah! Bora lá. Página 27 do PDF. 30 se for ler nas entrelinhas. Quanto é o vídeo que eu tenho ainda? Tenho 14 minutos para falar. Vou devagar, porque eu sou exausto. Vou baixar isso aqui para mim também. Vou guardar no limbo dos meus arquivos aqui. Vou roubar. Tudo que é de graça é útil, né? Então tá de graça para mim também. Porra, PDF não houvesse. Ok. Devagar e devagar. Devagar e devagar. Passa a passo para fazer uma resenha descritiva. Identificação da obra. Coloca os dados bibliográficos da obra que irá resenhar. Se for o caso de uma obra traduzida, identifique o tradutor também. Apresentação da obra. Este é o momento de posicionar o leitor em relação à obra. Com o relator à obra. Com o leitor com relação à obra. Escrevendo com algumas em algumas linhas o seu conteúdo. Identificar o leitor. Identificação do leitor. Identificação do leitor. Sucintamente fale sobre a vida do autor e sua trajetória em suas produções. Vai falar do autor, tá? Resenha vai considerar o quê? Vai considerar o autor. Vai considerar a apresentação da obra. Vai falar do conteúdo, das entrelinhas. Do posicionamento do leitor em relação à obra. Vai traduzir ela se ela for uma resenha traduzida por alguém. Vai traduzir ela se ela for um livro de alguma língua estrangeira. Vai falar quem traduziu a bodega toda. Vai fazer a bibliografia. O que é uma bibliografia, professor? A bibliografia é você colocar isso aqui. O preconceito, o título, o Jane Austen. Isso aqui é uma bibliografia. É um exemplo de bibliografia. Tem outro exemplo de bibliografia, professor? Não, eu não tenho nenhum outro exemplo de bibliografia. Ignore isso aí. Bala pra frente. Onde eu estava? Três. Identificação do autor. Sucintamente fale sobre a vida do autor e sua trajetória em suas produções. Vai falar da vida sexual da Jane Austen? Não, cara. Vai falar da obra dela. Quem ela causou? Essas coisas são ignoradas. Descreva a estrutura. Descrição da estrutura. Falar sobre a divisão interna da obra. Capítulo, sessões. Você vê ali onde o momento que a vaca aparece. O momento que o cachorro nazista aparece. O amigo imaginário aparece. Qual capítulo que está. Qual sessão que está. Onde causou. Onde teve filha. Onde teve isso. Onde teve aquilo. Você faz uma descrição da estrutura dos momentos da obra. Descrição do conteúdo. Resumo claro do texto. Livro ou artigo. Aqui é fazer descrição do conteúdo. Você vai fazer descrição do livro, no caso. Aqui é o livro do Orgulho e Preconceito. Resumo claro do texto. É tipo assim. Descreva com as suas palavras. Copie e cole. Só que sem fazer igual. Aquele esquema que eu falei na aula passada. Copie, mas não faça igual. Copie, mas não faça igual. Análise da obra. Argumentar. Podendo basear-se na teoria de outros autores. Fazendo comentários e comparações. Está vendo que esse pedéfico é tudo bugado, né? Foi feito pelo João isso aqui. Pelo amor de Deus. Então, análise da obra. Argumentar. Podendo basear-se na teoria de outros. Ou seja, você pode, sim, fazer um cotejamento de comentário. O que é? Pegar o cara que leu o livro, que fez uma resenha, que fez um resumo. Leia o resumo e a resenha dele e comparar a sua leitura com a leitura dele. Pode. Pode, sim, argumentando em volta do comentário do outro também. Recomendações da obra. Recomendação da obra. Analisar o público-alvo. Se ele era feito para o menor de 18 anos, para o maior de 18 anos. Se ele foi feito para um público-alvo insano, meio louco, que morava na Inglaterra. Se ele foi feito pelos franceses. Se ele foi feito para o público japonês ou para o russo. Se ele prevê ou não o holocausto. Falar ou focar nos aspectos sociais e pedagógicos. E? Analisar o público-alvo. Ocorre os aspectos sociais e pedagógicos. E pedagógico? Você é aluno? Você não é pedagogo? Ignora essa parte. Só aspectos sociais, beleza? Você não é pedagogo. Você não é professor. Identificação de quem escreve a resenha. Mas você que está escrevendo a resenha? Peraí. Eu estou fazendo uma resenha de uma resenha? Jesus amado. Vai devagar. Tem tempo para falar disso? Não faz sentido. Eu vou fazer a resenha da resenha? Não é, eu não tenho que ler o livro para fazer a resenha? Por que eu estou identificando quem escreve a resenha? Se eu escrever a resenha? Vou pôr o meu nome? Ah, tá. Aqui eu põe o seu nome. Aí você assina. Nossa, mãe. Que bugada. Estou em Paris hoje. Não estou no Brasil, não. Identificação de quem escreve a resenha. O que você faz depois de fazer a resenha, meu filho? Põe o seu nome. A sua formação é a instituição. A sua formação, você é estudante do colegial. Você não se formou ainda. Então põe ali estudando escola, blá, blá, blá. Instituição é o nome da escola. Ok, etc. Fechou. Puta que pariu. Mas deu um lapso aqui que foi nojento. Antes da resenha da obra. Antes da resenha? Como assim antes da resenha? Depois da resenha? Peraí. Vai para cima esse negócio aqui. Você está mentindo, né? Resenha em formato de tópicos. Ah, tá. Tópicos. Você vai copiar isso aqui e vai colar para você fazer. Vai bater um copiar e colar. E agora? O que é isso aqui? Isso aqui é o antes da resenha da obra. Antes da resenha. Você vai por o título, a obra. Vai por informações sobre o autor aqui. É tipo um diário de bordo. Diário de bordo. Os personagens que estão na obra. A vaca, o nazista. A Jenny. A Elizabeth. Os Bene. Alguma coisa assim. Quem mais está lá? O tempo. A duração. No filme tem uma... Sei lá. No livro tem 250 páginas. 200 e poucas páginas. É a duração. É só poucas páginas. Ambiente da história. Inglaterra interior. Descrição da estrutura. É a guerra contra a solidão. E a tentativa de fazer uma nação próspera no interior do estado da Inglaterra. Descrição do conteúdo. Descreve aí como é que foi o relacionamento da Jenny e da Elizabeth com o amigo imaginário e com o cachorro nazista. Análise da obra. Analisa aí criticamente. Não mais descrevendo, mas analisando as suas palavras. Descrição é você roubar o conteúdo. Descrição da estrutura. É você roubar a estrutura. Ambiente da história. É você roubar a história. Tempo de duração. É você roubar a duração. Personagem. É você roubar os personagens. Sim, rouba os personagens. Rouba o relógio dele. Rouba lá, rouba lá. Informação sobre o autor. É você roubar o autor. Rouba o autor também. Tipo assim, ele tem dinheiro. Ele vendeu a obra. Então ele tem dinheiro. Você pode roubar ele. E aí, beleza. Aí na hora de você fazer a análise da obra, você não rouba ninguém. Você faz com as próprias palavras. Beleza? Não rouba ninguém. É isso aí. Ok. Atividade 4. Quantidade de... Puta, matei 5 alas em 20 minutos. Eu sou foda, hein? Podendo. Aí, pessoas. Podendo, hein? Podendo. Em 7 minutos aí. Vou fazer aqui no... Não, não vou fazer mais. Ignora. Vou ficar no óculos aqui. Vou ficar na atividade 4. Acabou a aula aqui. Página 29 e página 32 do PDF. Página 29 do texto. Texto... 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 Texto em arquivo online. É o seguinte. É isso aí, galera. Beleza. Acabou. Acabou. Sem compartilhar a tela. Sem compartilhar a tela. Ufa. Liga a câmera. Respira. Bebe água. Tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Sete minutos aí. Entenderam como é que faz uma resenha? Você pega o livro ou o filme, assiste ele minuciosamente. Se for um livro, você lê ele minuciosamente. 290 páginas. 260 páginas. Anota. Anota os personagens, os momentos chaves, os capítulos, os momentos de virada, os ganchos da série ou do filme. No caso, o filme ou o livro. Mostra ali a sua opinião sobre esses fatores e depois você faz a descrição dessa opinião. Você vai estruturar ela que nem um manual mecânico. Ela é determinada por momentos, a resenha. O momento inicial é a apresentação. Depois você faz a descrição opinativa. Então tem todo esse esquema ali. É mecânico pra caramba. É engessado pra caramba. Eu faço resenha de anime. Tá? Que eu tô meio com pouco tempo e não tô fazendo tanto. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, resenha do site do Anime21. Que é onde eu trabalho. Vou colocar aqui. Essa M21. Anime21 tá aqui no meu esquema aqui. Vou colocar o site deles pra vocês. Por quê? Porque eu faço resenha lá. Vou visitar o site. Não tem muita resenha minha lá. Eu tô meio aposentado ultimamente porque eu tô enrolado. Isso aqui são resenhas desregradas. Resenha de anime. Resenha de anime. Desregrada. Por que desregrada? Porque ela não segue esse formato engessado que eles querem ensinar nesse livro aqui. No livro eles querem que você põe lá o título, o autor, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você faz a resenha. Resenha de anime21 é totalmente livre. Não tem academicismo. Aquela resenha ali é uma resenha pedagógica estruturada no ensino da escola. É pra você aprender a fórmula do negócio. Em blog de internet a regra cai por terra. Tanto no anime21 quanto em outros blogs que se forem pegar pra ler resenha. Eu já li bastante resenha de anime, bastante resenha de filme. Bastante resenha de livro eu não leio muito. E eu faço resenha no meu canal do YouTube, resenha audiovisual. Não tem regra. A regra quem faz? Sou idiota. Beleza? Mas pra atividade você segue aquele modelo. Vai ler o livro? Vai ler o livro em uma semana. Vai ver o filme? Vai ver o filme. 20 vezes. Vai fazer a resenha de acordo com o modelo do PDF que eu passei pra você. Você tem o PDF? Bota aquilo no arquivo Word. Não tem o computador, professor? Compre o computador. Ah, professor, não tem o livro? Compra o livro, não tem o que comprar. Baixe do PDF no computador, porque é um livro que tem PDF. Ah, não tem o filme? Vai lá na Netflix e vê na Netflix. Não tem Netflix? Vai lá e baixa no Torrent. Então, se você não tiver mecanismo, o problema é seu. Se vira. Ah, professor, não tem nem como me virar. Vai na escola e se vira na escola. Impressa o computador na escola. Vai lá no ProTech, lá no Acessa. Baixa o filme no Acessa. Ou loga no Netflix no Acessa. Vê o livro. Lê o livro no tela do computador, porque é um PDF. Não vai ler na mão, né? Porque não é um livro físico. E vai no PDF, lê lá. Fica o dia inteiro no Acessa com o ProTech lá. Mora lá, leva um lanche lá, sei lá. Dorme lá, sei lá. Se puder, acampa na porra do Acessa. E faz a bagulha da atividade. Beleza? E aí você pega lá, abre o Word também no Acessa. Abre tudo no Acessa. Abre a porta do Acessa. Fecha a porta do Acessa. Abre o Windows no Acessa. E chega lá no momento, faz o trabalho. E depois você me entrega na aula que vem. Sete dias positividade. Se não é zero. Ok? Firmeza? E essa foi a aula de orientação de estudos. Chicotada na lombo. Chicotada na lombo. Em cinco aulas você vai fazer em uma semana. Ok? Cinco aulas que levariam um mês que você vai fazer em uma semana. Tô pedindo pra você? Não. Tô brigando com você? Não. Tô... 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 Como é que eu não ia pedir? Tô... Tô... Tô mandando você fazer. Sou chefe aqui. Sou professor. Sou hierarquicamente superior a você. Tô mandando você fazer isso. Beleza? E essa aqui é o PDF que eu tô lendo do ensino da PEI. E não me passaram... PDF pra outras... Governo não me passou nenhum material didático. Eu tô improvisando. Então é isso aí. Ok, galera? Entenderam o que é uma resenha? Entenderam como é que faz? Não entenderam? O problema é de vocês. E eu vou parar a aula por aqui. Porque eu quero. Vou ficar quieto durante 3 minutos. Porque eu tô cansado. Isso aí. Não posso mexer no computador que eu tô gravando na tela. Porcaria. Deu bug aqui. Sem vozinhas engraçadas hoje. Só gaguejando horrores e lendo horrores de qualquer jeito. Falando rápido de qualquer jeito. E falando bosta. Falei muita bosta essa aula, né? Nossa, mãe. Falei do nazismo. Xinguei aluno. Xinguei o cachorro. Xinguei a autora sem querer. Ofendi a autora que já morreu há 200 anos. Caralho, eu vou ser preso. Tá foda, hein? Tá foda. É que páreo. É. Que da triste. Mas faz parte. Agora vão ser duas próximas aulas de plantão, tá? Eu vou linkar, ligar a aula. Não sei se vai deletar. Eles deletaram os negócios aqui. Eles estão vendo minhas aulas. Bico. Se algum coordenador estiver vendo essas minhas aulas, eu tô lascado. Tô queimado e pago. Mal pago. Tô lascado. Ninguém falou nada ainda. Ninguém bateu um revólver na minha cabeça ainda. Caraca, velho. Mas deletaram as aulas aqui, mano. Eu fiquei de plantão três aulas, né? Tem duas, só que o sistema não registrou a terceira. Ou o sistema não registrou, ou o coordenador deletou. Ou a direção deletou, ou sei lá quem é o diretor, quem é o vice-diretor. Porque as aulas de plantão de dúvidas, elas são aulas de tela preta. Porque eu não tô presente. Eu tô presente em corpo aqui, mas não tô presente na aula. Porque eu não vou ficar falando durante três horas pra parede. Na verdade, não é três horas. É duas horas e quinze. Mas eu não vou ficar falando duas horas e quinze pra parede. Eu vou falar só quatro e cinco minutos. Na verdade, não é só quatro e cinco. Na verdade, eu falo cinquenta, né? Porque a aula tem cinquenta de acordo com a gravação. Então é cinquenta menos. Eu até tenho um bônus de cinco minutos a mais. Cinquenta minutos a mais. Em vez de dar uma aula de duas horas e quinze, eu dou uma aula de cinquenta minutos. E depois nos outros... Cinquenta menos duas horas e quinze, quando é... Não, duas horas e quinze menos cinquenta. Duas horas e quinze menos cinquenta. Dá, 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 dá. Dá uma hora e vinte e cinco. Eu tenho uma hora e vinte e cinco de plantão de dúvidas. Uma hora e vinte e cinco de plantão de dúvidas. E cinquenta minutos de aula. Então, tá quase meia-meia, vai. Dá um desconto, velho. Dá um desconto pra mim. Beleza? Então, galera do Besse, galera do YouTube. Eu falo o Besse, mas YouTube. Eu gravo com o Besse, falo o Besse. Lápis de memória, lápis de fala. É, beleza. Então, é o seguinte. Eu vou cortar a gravação aqui. Até mais, até breve, até antes, até depois, até breve, até semana que vem. Falou, pessoal do YouTube. O Besse, falou.